Jesus é o Salvador Ele é a fonte de água viva Quem quer beber, Ele cura e liberta O pecador, Ele faz o churro ouvir E o cego ver Tem gente que não é cego Mas nunca vê os milagres que Ele opera Para você, nem quero imaginar Como seria uma vida sem Jesus É tão vazia Aleluia, aleluia Glória a Deus, como é bom te louvar Aleluia, aleluia Glória a Deus, como é bom te adorar Jesus é o Salvador Jesus é o Salvador Jesus é o Salvador Jesus é o Salvador Ele é a fonte de água viva Quem quer beber, Ele cura e liberta O pecador, Ele faz o churro ouvir E o cego ver Tem gente que não é cego Mas nunca vê os milagres que Ele opera Para você, nem quero imaginar Como seria uma vida sem Jesus É tão vazia Aleluia, aleluia Glória a Deus, como é bom te louvar Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Glória a Deus, como é bom te adorar Jesus é o Salvador Jesus é o Salvador Bye, Meu Deus, a Deus E a Deus O que é isso?